E aí Nossa, tem um Vai, Du! Vai, Du! Bora, bora! Vai, vai! Quebrou, quebrou! Vai! Vai, Du! Vai! Vai, Du! Vai! Vai, Du! Vai, Du! Vai, Du! Vai, Du! Vai, Du! Vai, Du! Boa! Vai, vai! Passou! Vai, Du! Edu E esse saco aí, Du! Vai, Du! E esse saco, Du! Vai, Du! Vai pale com shookos! Daí! 效� ہے, Du! Dutch Ah, não! Vai, vai! Vamos! 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 Tem o peito! Boa! Vamos! 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 É que... Não, não! Vamos! Vamos! Se inscreva no canal e ative o sininho.